Olá, tudo bom? Aqui quem tá falando aí na Lopes. E acontece o seguinte, o V-Ray, ele sofreu uma atualização e saiu do V-Ray 2.0 pro 3. alguma coisa, 3.4, 3.6. E acontece que aí na internet, no warehouse, existe diversos blocos que foram configurados na versão do 2.0. E quando você pega esses blocos com os materiais configurados nessa versão mais antiga e insere no 3.4, ele fica com a imagem mais escura, o material mais escuro na hora de você renderizar. Vamos descobrir como é que a gente pode resolver de uma forma muito simples esse material escuro no V-Ray 3.4. Então, vamos lá! Vocês estão vendo na tela de vocês essa renderização que eu fiz sem configurar absolutamente nada do V-Ray, apenas apertei o botão do render e automaticamente você nota que essa árvore daqui, ela está com o material mais escuro do que ela deveria estar. Isso acontece porque, como eu expliquei pra vocês, esse bloco, ele foi configurado na versão 2.0 do V-Ray e eu estou usando aqui a versão do V-Ray 3.4. Por isso, quando esse tipo de erro acontecer na sua renderização, basta você fazer o seguinte. Pegue o conta-gotas, selecione o material que está com o erro. Em seguida, vem aqui no botão do Asset Editor da barra de ferramentas do V-Ray e abrirá essa nova janela dos materiais. Você verá aqui um material bem escuro na sua telinha. Vem aqui, nessa setinha pro lado, e você verá as configurações desse material. Note que aqui tem essa camada do Diffuse e aqui embaixo terá essa opção chamada Linear Workflow. Desabilite essa opção e você verá milagrosamente seu material retornando pra a configuração original dele. Irei fazer isso também aqui com a vegetação, certo? As plantinhas dele também estão escuras. Abro aqui essa aba do Diffuse, desabilito o Linear Workflow e ele volta ao normal. O mesmo que você virá aqui pra plantinha, vem aqui no Diffuse, desabilito o Linear Workflow e ele volta ao normal. Veja que essa é uma forma muito simples de resolver o seu problema. Aqui você já consegue notar claramente como o material mudou o seu aspecto no nosso render. Vale ressaltar que esse render eu não configurei absolutamente nada, tá gente? Só apertei o botãozinho do render aqui. Agora existe uma outra forma de você também resolver esse problema que eu vou te explicar agora. Você vem aqui, pega conta gota, seleciona novamente o material, abre aqui o Asset Editor e você verá o material escuro, tá? Se porventura você não desejar configurar seu material com esse Layer Diffuse e sim com outro Layer com o qual eu recomendo, inclusive, o V-Ray BRDF, você fará o seguinte. Você verá aqui, nesse Diffuse aqui embaixo, verá esse quadradinho azul ativado. Clique com o botão direito em cima dele e em seguida vá em Copy. Você acabou de copiar essa textura que está aqui. Exatamente essa. Em seguida você vem aqui nesse Maisinho e clica no V-Ray BRDF. Quando você fizer isso, o material vai sumir. Não se assuste, não há problema, está tudo bem aqui. E você verá que aparecerá esse novo Layer aqui chamado V-Ray BRDF. E logo aqui embaixo você verá o Diffuse. Então você veio aqui embaixo, copiou esse quadradinho azul e agora aqui em cima, nesse Layer do V-Ray BRDF, você vem aqui e clica com o botão direito, paste as copy e aí irá copiar o seu material. Veja que ele agora não está mais escuro, está com a textura normalizada. E em seguida você vem aqui e pode deletar esse Layer Diffuse daqui de baixo. E agora você poderá configurar o seu material normalmente com esse novo Layer. Então eu acabei de te mostrar duas formas diferentes de resolver esse material escuro aqui nos seus blocos quando você for renderizar. Se você gostou dessa aula, curte e deixa seu comentário aqui dizendo se isso já aconteceu com você e o que você fazia para poder tentar resolver essa situação. E agora você vai fazer essa situação.